Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E tamo aqui de volta com o Super Mario World do Super Nintendo SNES E acabamos o nosso último vídeo aqui, derrotamos o castelo Derrotamos um dos filhotes aí do Bowser e vamos lá Tamo aqui na próxima fase Cheese Breed Area Olha, essa fase aqui, só pra você, eu falei no último vídeo, mas eu quero deixar bem claro aqui outra vez Olha, essa fase aqui tem duas saídas, tá vendo que tá piscando vermelhinha e amarela ali? Tá piscando vermelho, tá vendo? Quando pisca vermelho, ué, vai controle Quando pisca vermelho tem duas saídas, sinceramente, talvez jogando eu vá lembrar qual é a próxima, qual é a outra saída Cara, essa aqui é uma fase que eu vou sair do modo roubadão primeiro Porque essa fase aqui dá pra passar voando Ah, essa fase é muito legal, cara, nem precisava passar voando Mas se eu posso facilitar a minha vida Eu só não posso bater naquelas serras Se eu posso facilitar a minha vida, por que não? Eu vou passar voando ela aqui Pelo menos, já roubando, né? Já tô roubando aqui Pelo menos a gente já faz um reconhecimento da fase Opa, vai com as serras Pronto, passei Essa foi a mais rápida da terra Agora é o seguinte Vamos passar de novo Porque agora tem a outra saída Ah, tem que passar por baixo Então vamos passar de novo Cara, vamos passar de novo voando Não vamos conversar não Gosta passar por cima também Não, essa aqui tem que passar por baixo É isso mesmo Vamos lá de novo Não façam isso Joguem a fase Ou façam Não sei Aqui, aqui O meu negócio Eu quero mostrar pra você Ah Bom, vamos ter que passar na raça agora Ferrou Se que dá Fui querer roubar Me estrepei Não dá Não dá pra roubar Tem que jogar na moral Vamos lá Vamos lá Vamos jogar então Vamos jogar Vamos jogar Gameplay, galera Gameplay Não sei o que que acontece Sinceramente eu não lembro mais Tem muitos anos que eu zerei esse jogo Quando eu entro na fase Eu consigo me lembrar O que tá O que vai acontecer Não vou conseguir pegar a pena É uma pena Corrível essa piada Uou Cacilda Bicho vem a mil por hora Ah, eles caem todos no mesmo lugar Então, agora eu já lembrei Como eu faço pra poder pegar A outra saída dessa fase Isso eu já lembrei Ah, vamos pegar aqui a meuca logo E a gente já se dá bem aqui Isso aqui acho que é pro dino Se você tiver com o dino Você consegue pegar Show, vamos lá Cara, eu acho que esse cano é malhado Dá pra entrar Achei muito errado Esse aqui é bem tenso Por causa disso, tá vendo Putz, não vou conseguir voar agora Esqueci desse negócio Você esquece como joga É fogo O cara é um... Peraí, peraí Eu acho que esse cano dá pra entrar A ver se dá pra entrar Cara, eu sabia que tinha um Dá pra entrar Mas realmente eu não lembrava qual O que é que eu fiz isso, cara? Não precisava Descer aqui, mais seguro aqui Eu não sei porque esse jogo Não tá salvando as minhas vidas, cara Tô um pouco indignado com isso Tenho que admitir Gostei mais quando eu passei voando Mas eu fui burraço Me estrepei Não vou entrar nesse cano não Não tem nada que preste nesse cano aí Vou seguir meu rumo aqui Na verdade eu não precisava fazer isso Quase que eu caí lá fora Quase que eu caí lá fora Quase que eu caí lá fora Meu Deus, cara O cara nunca jogou Super Mario Maluco Por que que eu fiz isso? Ai, Deus Deixei ele subir Eu passei por cima Ah, por que que eu fiz isso, cara? Ah, bate a mistura assim Vamos passar direto nessa bodega aqui Dane-se Isso aqui eu vou passar Só por comodidade Quase que eu caí Que desgra... É uma pessoa Que nunca jogou Super Mario Às vezes eu falo aqui Que eu jogava Não sei o que Pô, cara Nem parece É uma anta jogando Um perfeito Pac-Dermi Manco, maluco Pelo amor Eu não sei o que acontece comigo Cara, eu não sei Eu tenho problemas Eu tenho problemas Definitivamente Vou jogar no mural aqui Caceta Esse não tem jeito Vai Esse tem que ser por baixo Não tem jeito Esse por cima Esse eu posso subir Por aqui também Que não vai me acertar Esse me acertou Mas dane-se também Peninha Não tem pena É, galera Não tem jeito Aqui tem que ser com uma pena E morri Putsgrilo Eu morri Já sei o que eu vou fazer Pera aí Já sei o que eu vou fazer Eu vou cortar aqui o vídeo Porque eu vou lá pegar uma pena Entendeu? Eu vou pegar uma pena E vamos passar essa bodega aqui Pera aí Vou lá pegar a pena E já volto aqui com vocês Vamos lá, galera O negócio é o seguinte Sai, pera aí A outra passagem Eu vou mostrar pra vocês Onde é a outra passagem Tá bom? É bem simples, na verdade É outra passagem Por baixo, viram? Viram isso? Por baixo Você tem que passar por baixo Do negócio Aí, eu vou pegar a luazinha aqui Que é mais vidinha Vamos tentar pegar aqui O máximo assim A gente conseguir Show É isso daí Cara, é bem simples, na verdade Quando você vê que tá acabando Ali a linha daqueles negócios Você dá um mergulhão E puxa pra trás de novo Que você vai subir E vai decolar Aí Vamos nessa aqui Calma aí Vamos nessa aqui Vamos nessa aqui Essa aqui só tem uma saída Vamos Soda Lake Ih, é debaixo d'água Esqueci Uti Debaixo d'água Debaixo d'água Debaixo d'água, galera Vou dar uma dica Sempre peguem a flor Tipo essa Cara, é a melhor coisa Só que com essas Com esses mísseis aqui Não adianta muito Não adianta com os peixinhos Sacou? Não adianta muito Burro pra gacete Não sabe jogar Quando o cara não sabe jogar Não adianta pegar nada Não adianta pegar nada Não adianta pegar nada O cara não sabe jogar É outra parada É um asno Um asno videogame Tem que dar Tem que ir driblando aqui os bichos Vamos tentar pegar uma vidinha aqui Eu tô com 13 Vamos tentar pegar aqui Eu peguei vida com a lua, né? A lua da vidinha A vidinha Burro pra caraca Agora tem que pegar essa vida aqui Não tem jeito Vou fazer 4 Peguei 4, 8 mil Opa, uma vidinha Uma vidinha Valeu a pena Meu Deus Aqui é tranquilo Não preciso Não preciso Aqui não preciso ficar desesperado não Aqui é tranquilo Agora eu não sei Essa saída aqui Que tinha Não lembro mais, cara Não lembro muita coisa Não tinha nada Passei Uou Ah, dane Essa é a pontuação Passei Show de bola Bom, pro vídeo não ficar muito grande Nós vamos cortar por aqui Mas continue aqui no canal Se inscreva Deixa o like Vamos zerar Super Mario World Talvez seja meio doloroso Ver eu zerando, né? Porque tá complicado, cara Tá complicado Eu nunca pensei que fosse Ah, chegamos na Star Road Vamos lá ver Star Road Meu Deus É complicado Tá aí, ó Star Road Isso aqui tudo que eu tô fazendo é o seguinte Não sei se vocês já sabem Mas você pode abrir 5 estrelas Que você vai direto pro último chefe Não, você passa numa fase e depois cai no último chefe É isso, entendeu? Mas depois Quando eu abrir todas Eu vou Vocês estão vendo que cada uma Tem duas saídas também Então eu vou completar todas E com as duas saídas Pra vocês verem como é que é E aí tem a Special Aí tem a Special A Special é tensa Mas quem tem Super Mario Maker hoje Dois É tranquilasso, beleza? Então o próximo vídeo Nós vamos pra essa fase aqui, ó Cookie Mountain Beleza? Galera, se inscreve no canal Agradeço a audiência Tamo junto Tá gostando da série Deixa seu like Tem uma playlist aqui inteira De Super Mario World Do Super Nintendo Valeu, galera Um abraço Agradeço a sua audiência Tamo junto Até o próximo vídeo Eu fui Tchau, tchau 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 Sei que a vida aqui vai melhorar Tchau, tchau